Pai galera, certezas! Vocês mandaram frases e o meu desafio aqui é problematizar cada uma delas. Porque estamos na era da problematização. Algumas muito justas, mas outras vão tomar no cu. Então vamos pro vídeo logo, deixa o like e se inscreve no canal. Porque também tem gente passando fome aí. Não vai se inscrever no canal, é um trabalho mínimo pra ajudar outra pessoa. Que isso? Que isso? Mimado? Mimada? Porra gente, vamos pro vídeo, né? Amei a live do Alô. Tem alguma coisa contra a língua portuguesa? As suas raízes brasileiras fizeram mal. Você se acha melhor que o brasileiro, né? Porque live, não tô entendendo. Que mamação de saco de gringo é essa? Não tô muito entendendo qual é a sua, não. Por que não amei a transmissão de vídeo ao vivo do Alô? Tem que ser live? Precisa disso? Você se acha melhor que o brasileiro, né? Porque você conseguiu um cursinho de inglês quando você era criança. Que palhaçada, meu. Pau que nasce torto, nunca sem direita. Ah, em direita é uma coisa boa. Então a direita é melhor que a esquerda. Você é um reacionário de merda que os seus valores são alinhados com a direita sempre. Não pode, a pessoa não pode ter um pensamento de esquerda que pra você não. Pra você a direita é melhor e não tem conversa. Que isso? Olha a etimologia da palavra em direita é coisa boa. Gente, 2020 já. Vai ficar com esse papinho ainda? Arroz branco é o melhor que existe. Essa frase poderia ser muito bem dita por Adolf Hitler, né? Arroz branco é o melhor que existe. Poderia muito bem estar escrito arroz ariano é o melhor que existe, né? E o cara não faz nem questão de disfarçar. O que me espanta é essa frase aqui, não tá em alemão. É o que mais me espanta é isso aqui. Guardanapo também é bolo. Então se você vira uma criança faminta comendo papel, passando fome, pra você tá tranquilo porque é bolo. Você pode comer teu bolo de prestígio, bolo de Nutella. É, e a criança não. A criança tem que comer o papel. Mas você vai falar com seus amigos. Não, gente, isso aí é guardanapo também é bolo. Deixa a criança comer lá, tudo dá comida pra ele lá. Que isso, gente? Porra, tem a noção dos seus privilégios. Quem não dança segura a criança. Então alguém com problema de locomoção, talvez um parafésimo tetraplégico, que trata de geral dançando, pode ser perigoso pra pessoa ficar ali no meio. Além de não poder se divertir, tem que ficar tomando conta do filho dos outros. É isso que tá falando. Estamos em 1933, fui demitido durante a quarentena. A gente tem dois meses de quarentena já. O cara teve dois salários e foi demitido só agora com o auxílio de desemprego e tá reclamando. Num país como o Brasil, que as pessoas passam fome, esse cara tá reclamando que teve dois meses de emprego. É isso? O seu salário tá descomodando, então doa. Então doa o seu salário. Meu Deus, nada é errado se te faz feliz. Você que fica feliz bicando idoso na rua, parabéns. O Alisson falou que tá tranquilo. O Alisson falou que se te faz feliz, você pode bicar idoso. Só com a cara da tua avó. Porque isso aí é tranquilo, né? Isso aí pra você é muito feliz, muito tranquilo, já que não é você, já que não é teu avô, tua avó. Pelo amor de Deus. Porra, seja a mudança que você quer ver no mundo. Foda-se os cegos, né? Pra você, o mundo dos cegos não tem valor nenhum. O cara não consegue ver, não consegue mudar o mundo. Que pensamento visiocentrista, hein? Só quem tem visão consegue mudar o mundo. Ah, se Martin Luther King fosse cego, já é. Caralho, mano. Acorda. Porra. Eu nasci assim e vou morrer assim. Transfobia. Desenhei um triângulo. Problematize. Ninguém precisa de esforço pra isso? Porque pra saber o que é um triângulo assim de lambuja, é porque teve aula particular de geometria. É porque estudou em colégio particular. Né não? Isso aí a gente tá ligado. Porque pra você tem que saber o que é triângulo. A pessoa não pode desenhar um negócio que é, não sei o nome, o que é isso. É triângulo burro. É o que você fazia. Preste atenção. Para de julgar os outros. Você não é melhor que ninguém. Tô sem dinheiro na pandemia. Repare que o na pandemia, no fim, denota que tem dinheiro antes da pandemia. Então, muito provavelmente, tem uma poupança gorda pra ir gastando aos poucos durante a pandemia. Fica a questão, né? Por que essa necessidade de jogar na cara dos outros que tem dinheiro? Eu não consigo entender. Isso te faz melhor, mas faz o outro pior. Sabe? Olhe pro outro. Eu não gosto de café. E quem só tem café pra beber e absorver nutrientes? Aí tem que se sentir mal lendo isso que você leu. Discurso de ódio. Ah, não gosto de café. Vê alguém tomando café. Vê um pobre tomando café. E você, rico. Ah, lá, seu merda. Eu não gosto dessa porra. Bebe essa merda aí. Caralho, mano. Empatia. Eu estou com problemas de nervosismo. Olha como é que a pessoa trata. Como é que a pessoa reduz crise do pânico, depressão, ansiedade a nervosismo. Você tem que ter um pouco mais de consciência sobre as suas falas. Porque as doenças psiquiátricas estão aí. As doenças do milênio. E você está falando que é só nervosismo. É muito mais que nervosismo, tá? Pra sua informação. Agradeço pela vida que tenho. E a vida que o outro tem é inferior à sua. A vida que eu tenho, eu agradeço. Mas do jurandir, que está trabalhando dois turnos aí pra pagar o colher dos filhos, não está agradecendo. É isso que está falando. Home office é cansativo. Sabe o que é mais cansativo? Tem que sair pra trabalhar. Então você cala sua boca, senta na porra do computador e trabalha direitinho aí, seu merda. Estou com o nariz entupido. Enquanto alguns reclamam, que estão com falta de olfato, paladar, falta de ar por causa da covid, o rapaz está reclamando que está com o nariz entupido. Cara, o mundo tem problemas reais. Não gira em torno de você não, cara. O rapaz é um remedinho, cala a tua porra da tua boca e vai militar direito. Lugar de mulher é onde ela quiser. É engraçado que é um homem falando isso, né? É um homem falando qual deve ser o lugar da mulher. Você se acha no direito de mandar na mulher e falar qual é o lugar dela. Tem que ficar quietinho na toa, meu camarada. Você não está em posição de falar que não. Então cala a tua boca. Apaga essa merda. A internet quer problematizar tudo. Ora, ora, se não é a senhora generalização. Se não é a mulher que quer generalizar o que a internet está afim. Você que manda na internet? Então pra você é tudo fazendo o mesmo saco. Não tem distinção de ideais. É tudo problematizar. A internet quer isso. A internet quer aquilo. O que é isso? Já viu todo mundo? Já leu a internet inteira? Então porra, pelo amor de Deus. Põe-se no seu lugar. Para quem não sabe, isso é uma fala de uma cena de Cidade de Deus. Isso é muito tradicional no Brasil. Que nem todo mundo tem acesso devido a dificuldade de informação e cultura nesse país. Então esse rapaz aqui está dizendo que todo mundo sabe que isso aqui é um clichê. Não é clichê não, cara. Você saber disso é um privilégio. Todo mundo vem fazendo humorzinho com a dificuldade do país de ler, de saber ler, de saber interpretar. É, pra você isso é tudo tranquilo, né? Porque você teve estudo. Você teve lá um DVD na tua cara pra ver a velocidade de Deus. Tem um Telecine pago, um ITB ou pago. Ei, tá maluco? Pelo amor de Deus, né? Meu pai fez meu cu de cinzeiro. E hoje eu tenho... Ai, vamos lá de novo. Meu pai fez meu cu de cinzeiro e hoje eu tenho... Fez meu cu de cinzeiro. Esse eu não consigo, esse eu não dá pra ver. Esse aqui ganhou. Ai, caralho. Ai, eu... Fez meu cu de cinzeiro. Gostou do vídeo? Então deixa o like, comenta pra ver se eu faço uma parte 2. Então comunica comigo, porque também não sou obrigado a saber o que você tá pensando. Sai da sua bolha que as pessoas te conhecem e se comunica. Porque o mundo não é o seu umbigo, não. Você tem que parar de achar que todo mundo te conhece. Exponha a sua opinião pra fazer um Brasil melhor. Porque se você ficar só pensando entre o seu ciclo de amigos, ninguém vai saber. E é numa dessas que as coisas vão piorando, piorando, piorando. São bolhas e bolhas e bolhas. Então você tem que sair da sua mente. E vai de fato pro campo real das coisas. Escuta. Politique-se.